Ai! E aos zigzags, os pés não arrastes, viaja conosco à lua O balanço e vai, vem, confia, pois ele vem de um balão que pelo céu flutua O ontem lá está, na memória vive, é essencial reter Futuro vem já, o enigma convive e ninguém sabe o que ele irá trazer Este combina contigo Porquê que dizes isso? Não apercas, rapaz! Eu não aperco! Aqui no céu azul a visão tem mais luz e contigo é tão bom voar O que a alma admirou faço parte, sim sou De Londres de encantar Olhe, o senhor não quer experimentar Bem, pode ser Está bem, querido Escolha cuidadosamente Pois é, mas se sonhar a alma sobe Se está triste o céu, calma, aqui vou eu Estrelas vão brilhar Cuidado a viajar Dá a mão ao rival, faz sim o teu astral Se sonhares a alma sobe Se duvidas de ti, vem a gastar Dá-te amiga, sim sonhares a alma sobe Se sonhares a alma sobe Se sonhares a alma sobe Claro que amanhã de manhã os adultos já não se vão lembrar Acho que já se esqueceram Só sobra um balão, Mary Poppins É para si, parece-me Sim, parece-me que sim Praticamente perfeita em tudo o que faz Sejam muito bem-vindos É tão bom voltar, não é?